Loco ao sul da sua localização, parece haver um helicóptero hostil. Calma aí, preciso de carona. Aguenta aí, preciso de uma carona. Tenho bem conosco, eu sou da sua posição. Aê, pode me dar uma carona? Aê, pode me dar uma carona. 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 Eu sou ousado ferido aqui! Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! 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 O objetivo bravo está lutando! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! O que é que você está lutando? Muito obrigado! Você está lutando com a caixa de barro. Oh, eu não vou fugir! 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 Eu estou com a caixa de barro. Eu não vou fugir! Eu não vou fugir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.